Na força do inverno, meu amor, dá maior buru Derrubando fortaleza, que mexe com a jocheador Com a força do inverno, meu amor, dá maior buru Derrubando fortaleza, que mexe com a jocheador Vento forte, toda a ilha abalou Tão dizendo para os outros, por aqui também passou Pindoba, Iguaíba, Sintudopicum Jusatubi, Tibiri, Matilha se acabou Iba, maimá de Deus, o vento forte levou Viva, maimá de Deus, o vento forte levou Cantador de Maracanã, teve sorte e escapou Porque essas colunas, foi meu pai que é o rei quem deixou Cantador de Maracanã, teve sorte e escapou Porque essas colunas, foi meu pai que é o rei quem deixou Eu estou de camarote, cantando é pra boiurar Maior vai a terra firme, o vento não pode levar Eu estou de camarote, cantando é pra boiurar Maior vai a terra firme, o vento não pode levar Cantador de Maracanã, teve sorte e escapou Porque essa coluna, o meu pai que é o rei quem deixou Cantador de Maracanã, teve sorte e escapou Porque essa coluna, o meu pai que é o rei quem deixou Eu estou de camarote, cantando é pra boiurar Se maior vai a terra firme, o vento não pode levar Se eu estou de camarote, cantando é pra boiurar Se maior vai a terra firme, o vento não pode levar Na força do inverno, meu corpo é maior pelo Se ele vai, o vento não pode levar 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 O corpo por aqui também passou Me dá uma iva, iva, se tu doce Junto a tu que te viri, mas filha se acabou Viva, mãe, mãe de Deus, o vento forte levou Viva, mãe, mãe de Deus, o vento forte levou Viva, mãe, mãe de Deus, o vento asi Quando meu pai entendeiu Viva, mãe de Deus, te visitou Viva, mãe de Deus, o vento forte levou Eu fumo de camarões, ganhando essa boioura De maior vai a terra, que o vento não pode lutar Eu fumo de camarões, ganhando essa boioura De maior vai a terra, que o vento não pode lutar